Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês o quarto da Madalena. No vídeo de hoje vou então partilhar como é que eu fiz este quarto, em que é que eu me inspirei. Para o quarto da Madalena eu inspirei-me muito no método Montessoriano. O quarto pode não ser 100% Montessoriano, mas eu inspirei-me muito nisso porque acredito vivamente na autonomia das crianças e fazer um quarto pensado exclusivamente para elas e não para nós adultos, porque normalmente nós temos muita tendência em criar quartos de bebês que sejam práticos também para nós, mas eu acredito que o mais importante é sem dúvida que a criança seja autónoma no seu próprio quarto, que se possa levantar da cama, quando acorda ir brincar com os seus brinquedos, ser o mais independente possível, que é realmente incrível perceber como, por exemplo, a Madalena acorda muitos de vezes a meio da sexta e muitas das vezes não me chama logo, eu sinto-a a brincar no quarto, me sinto que ela já saiu da cama, muitas das vezes já me aconteceu eu chegar aqui ao quarto dela, ela está sentada na cama dela, acende-o a luz, estas luzinhas em bolinhas que eu tenho aqui e está sentadinha ali, vai buscar o seu livro, tem ali bastante com livros para ela, para ela se presentar. Estas cadeiras também são impressão mini, para que estas, por acaso, ela não se conseguiu sentar logo nelas, porque elas são um bocadinho altas para bebês com menos de um ano, mas agora ela já se senta, sobe e desce da cadeira e adora. Portanto, eu acredito muito que quanto mais independentes deles são, mais asa à sua imaginação dão, mais asa à criatividade, podem brincar tanto numa cozinha, como brincar com o livro, têm os brinquedos à mão, à sua disposição, e eu acho que isso vai torná-las crianças mais independentes, e a nós pais liberta-nos bastante também, porque ela acaba por criar os seus próprios hábitos, e é basicamente isso. Em relação ao quarto, eu vou mostrar-vos alguns DIYs que eu fiz, como por exemplo nesta cozinha, como por exemplo a montar os móveis, como é que eu montei a estrutura, porque isto não ficou logo de imediato assim, foi sofrendo algumas transformações ao longo do processo, portanto, as coisas foram evoluindo, e é isso que eu vou partilhar aqui convosco. O vídeo do tour final no quarto da Madalena, eu vou deixar disponível no meu Instagram TV, basicamente a tour pelo quarto dela, e aqui neste pequeno vídeo vocês vão ver como foi todo o processo. Nós vamos então começar pela cozinha, como é que foi o DIY, que tintas é que eu usei, como é que eu pintei, todas essas coisas, e pronto, bora lá começar. Bem, malta, vamos então ao primeiro quarto, vou aplicar um primer nas zonas que nós temos pintado, naquilo que nós temos pintado, e vamos ver como é que corre. Realmente se isto houvesse sem cor de bolo, era um... Primeiro passo concluído, já temos então o primeiro primeiro aplicado, numa das peças, foi super fácil de secar, se cheira um bocadinho mal, é um cheiro intenso, mas acho que ficou bem, não é assim? Vamos deixar-la secar, fica uma hora, uma hora a secar, e vamos fazer então mais as outras duas peças. Vamos agora à melhor parte, porque o primer já secou, disto, e do outro, da questão pequenina, dos bolos. Shhh! Por acaso, Maria João, quem é que é que está atrás da câmara? Estivemos a falar sobre tintas lá no escritório, e a Maria João acolhou esta, que é uma tinta... Chalk, é uma tinta de chalk, que é chalk paint, que basicamente se aplica em qualquer superfície, mas mesmo assim o homem do lado do Leroy disse, tenho que pôr por aí, tenho que pôr por aí, tenho que pôr por aí. O David não estava muito feliz. Então comprámos esta cor coral, que é assim, muito rosa, eu acho, espero que seja, porque não havia lá nenhuma amostra, by the way, portanto vamos ver, vamos abrir a tinta. A marca é Rust Volume, olha só, já está mexida, é linda esta cor. Oh, isto é muito querido, me dei a carta, peraí. Ah, esse é um rosa clarinho, é muito cheiro. Eu estou toda de branca a pintar o seguinte. Estava a pensar em uma coisa. Bem, vamos passar ao próximo, é mesmo esta que eu sei que está a mesma coisa. Já temos uma torneira, já temos micro-ondas, já falta a porta de micro-ondas, está a ficar impecável. Entretanto pedimos uma pizza, uma Crissy Bacon da Tava Pizza, que é uma das minhas pizzas preferidas, acho que é o meu membro que eu prefiro. É. E pedi Pepsi. Esta cozinha foi idealizada para crianças a partir dos 3 anos, mas, antes disso, elas podem brincar com esta cozinha, mesmo não percebendo que isto é uma cozinha. Imagina, isto dá para ela se apoiar, dar os primeiros passos, é a altura dela, dá para pôr e tirar coisas de cima do fogão, que ela não sabe ainda o que é, mas, mas vai. Portanto, eu agradeço a Maria João por não querer ter o seu presente dos avós. Deu-me a fim. Está a ajudar. Já temos cozinha, quase para o dia. Faltamos a cuba, já temos. E faltamos a placa. Bom dia. Segundo dia de pinturas. Ontem eu tinha me esquecido de pintar esta barra, onde eu estive a pintar, e estive a forrar as prateleiras com aquele papel de parede que era do quarto dela. Pronto. Também vai ficar aqui dentro, vai dar um tocozinho engraçado, pronto, nem sabia muito. Agora eu vou pôr esta. Está ali ainda, bebê? Borda? E pronto, eu comprei isto lá na IKEA. Olha só, esta plantinha é versão mini. Então vou pôr por aqui em cima agulhas. E gostava também de ter um fundo. E vou pintar isto de branco, esta coisa aqui. Esta cuba. Bem, então usei esta cor linda. Eu contem como gravei à noite, eu não sei se ficou bem gravada ou não. Mas a cor é esta, é coral. A estela tinha isto há mais ou menos 5€. E acho que vai ficar mesmo giro este DIY. Entretanto, comprei também este Trofast, vou montá-lo, que é uma coisa para pôr os brinquedos do Mandela. Portanto, isto vai ficar dentro daquele espaço, que é tipo uma casinha de bonecas que eu quero fazer. Já está a montar, já pôs as caixas. Eu comprei essencialmente neste tamanho e tudo. Mesmo para ser no tamanho da Madalena, porque como vê, assim consegue-se agarrar, consegue tirar. Não, agora isto é lixo. E então, acho giro. Eu já puse aqui alguns brinquedos dentro. E vamos ver se ela os tira. Ó, consegue abrir na perfeição as caixas. Entretanto, já estamos também aqui a montar as outras estantes e o VAR. São muito giras, são também assim em pinho. Eu estive a despachar alguns brinquedos que a Madalena já tinha em muito tempo. Não, meu amor. Bem, malta, entretanto, temos muitos progressos. Já temos isto montado. Estive também a tirar algumas outras coisas que aqui estavam mais. E agora, vamos pendurar o candeeiro. E, interessante, ainda faltam algumas coisas, porque eu encomendei online umas coisas que vêm para aqui, que ainda não chegaram, porque estas caixas não são daqui, são de uma parte de cima do meu móvel. Estas também não. Mas pronto. Olha. E este candeeiro do IKEA. Achei giro e aí é barato. Portanto, trouxemos este. Acho que agora está a ficar muito querido. Já temos então isto pendurado. Depois disto, o quarto está brontinho. Eu demorei muito tempo a conseguir ter o quarto finalizado, porque basicamente, eu comecei pela cozinha, que foram os meus pais que ofereceram nos Anjos da Madalena, portanto, em Maio. Nós agora estamos em Setembro e só agora que eu terminei praticamente tudo. Portanto, foi um processo, porque senão ficamos muito estressados a querer fazer tudo ao mesmo tempo e acho que as coisas vão evoluindo aos poucos e com calma. Portanto, foi isso que eu fiz. Fui construindo o quarto dela. À medida que ela ia se movimentando no próprio quarto, para perceber o que é que ela gostava também de ter mais à mão e assim. E pronto, o processo numerou, até porque eu encomendei algumas coisas online que numeraram e mais tempo a chegar, só depois é que chegaram, blá 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 blá. Depois das coisas chegarem, eu como não estava em casa para as receber, por exemplo, o espelho foi montado muito para cima. A ideia do espelho montessoriano no quarto é mesmo para que o bebê se comece a reconhecer e saiba quem ele é e tenha a sua própria identidade. A trave do espelho serve mesmo para ele se apoiar, se olhar no espelho, ele, o bebê, se ver ao espelho, se reconhecer, interagir e também ajudar a movimentar-se, ou seja, agarrando-se ao espelho, dar uns passos para lá, dar uns passos para o outro, rir assim em frente ao espelho. É muito giro, portanto, este espelho também faz parte do quarto montessoriano, assim como os tapetes com algumas texturas, eu tenho um mais fofinho aqui, um, aquele também é bovinho. Buenas noches! Buenas noches! Bem, chegou este espelho, os meus puseram o espelho mais para cima e eu estive aqui a pôr o espelho mais para baixo, ficou top, está aqui a minha dela, esta cadeira linda, portanto, isto fica assim com estas luzinhas, esta cadeira ficou linda, aqui pus isto, aqui este armeirinho, a ideia é que o armário seja apropriado ao tamanho dela, para ela poder tirar e pôr as coisas dentro do armário. Agora falta-me pôr aqui umas prateleiras, para acabar de pôr as últimas coisas que estão ali dentro até, acho que vou pôr aqui a bocado. Aqui esta parede também está incompleta, não vai ficar assim, faltam aqui uns quadros grandes. E pronto, para agora é assim que está o quarto, já lhe teve a novidade porque isto chegou hoje mesmo e quem recebeu isto pôs mal aqui os quadros ainda, tipo, trabalhando a tirar isto tudo de novo e pronto, estou entusiasmada, este quarto está quase pronto. o que é que achas fica mais gostoso que este aqui é hoje? É bem bem, está aí sozinho, é abandonado, a minha quer saber eu? a minha querida, não é? Não se esbanha não, já dá bem. Tens pena, desde a ver. Já deu beijinho? Hã? Já deu beijinho? Já deu beijinho? Já deu beijinho? Já ouviinho. Pôs a outra. É um beijinho. E aí Depois, uma coisa muito importante é que realmente vocês terem o quarto à prova do bebê. Fichas fechadas, coisas presas à parede ou suficientemente pesadas para que não caiam para cima do bebê. Todas essas coisas são super importantes para que vocês estejam tranquilos quando o bebê está sozinho no quarto. A minha filha fica sozinha no quarto já há algum tempo. Ela já dorme na cama dela desde que nós viemos para esta casa, desde abril mais ou menos. Primeiro dormiu na cama de grados e só depois quando chegou a esta cama é que passou para esta cama. E adotou-se super bem, não teve problemas nenhuns, adorou a cama. Quando começou a perceber que podia entrar e sair, ficou maravilhada. Neste quarto eu também tentei fazer uma coisa que tenho vindo a tentar fazer, mas que não é nada fácil, que é ter menos coisas de plástico. Eu tenho aqui este cavalinho de plástico que nos ofereceram. Tenho alguns dos outros brinquedos também em plástico que também nos ofereceram. E eu não vou deitar fora e as pessoas dão com imenso carinho. Portanto, ainda os temos aqui, além da brincar com eles, os que ela depois vão brincar eu vou doar a alguém, vou dar a algum amigo. Aliás, eu estou cheia de amigas e amigos a terem bebês, portanto, alguém vai fazer uso destes brinquedos. Portanto, não vão parar ao lixo, vão ser reutilizáveis. Vão ser reutilizados no caso. Portanto, este é um cuidado que eu tenho tido nos últimos tempos, principalmente nos brinquedos, porque é quase tudo de plástico. Por exemplo, comprei esta coisinha no IKEA, que ainda nem sequer tinha mostrado, que é o cistinho das compras, com pepino, com pão, com estas coisas, tudo em pano. E também, ó, este tecido tipo meio velcro, vá. E depois comprei esta coisa dos bolinhos também, para pôr aqui dentro do forno, que só estão aqui dois. Outros dois estão perdidos aí alguns, tenho que os encontrar. Mas pronto, é uma atenção que eu tenho tido, mas não sou extremista em nada na minha vida, portanto, no quarto da minha filha também não sou. E pronto, vamos continuar o vídeo. Bem, entretanto, temos aqui algumas alterações. A Duda não está aqui também. Aqui a minha mãe também, e alterei isto. Pus este charro deste lado, a cozinha aqui, aqui falta só a mesa. Estou a pôr prateleiras. E estas prateleiras dão um trabalhinho. Espero que elas estejam niveladas. E aqui dentro, pus aquela armarinha, que tinha vindo. Acabei por fazer aqui este cantinho, que é tipo closet, com algumas roupas dela. A ideia é que ela depois se torna autónoma e isto ajuda, aquela marcha da marcha que começa a vestir sozinha, a calçar e assim. Gostas do teu quarto, Madalena? Sim? Está com o sonho? Toda despenteada. Pronto, depois de uma grande luta, ficaram assim as pateleiras. Agora, vou enfeitar isso e já lá. Bom, pus agora aqui estes quadros. Tenho mais um quadro deste também, que não é com uma moldura igual, mas que acho que vai ficar a gira aqui, que está lá no escritório. E também me falta para aqui, porque estou cheio de dor de garganta. E terminamos o vídeo por aqui. Este não é o resultado final, este foi todo o processo e tudo aquilo que eu fiz neste quarto. Eu fiz o maior parte das coisas que aqui estão e orgulho-me muito disso. Eu adoro bricolagem, mas se vocês não adorarem, peçam-vos de alguém, ao vosso marido, ao vosso pai, à vossa mãe, a quem tiver ajuda para o fazer, vão-vos ajudar com certeza. Se vocês estão grávidas, não se preocupem assim tanto com o quarto do bebê, porque o primeiro ano do bebê é basicamente passado. O primeiro ano não direi, mas tipo, os primeiros seis, oito meses, são passados muito no quarto também, até que o bebê durma bem. Aquilo que eu senti é que a Madalena, quando passou a dormir no quarto dela, começou a dormir quase a noite seguida. Aliás, passou mesmo a dormir a noite toda seguida, porque não nos ouvia a chegar à cama, não havia lençóis, não havia nada. Estava no mundo dela, no espaço dela e isso acabou por ajudar a que ela tivesse um sono mais profundo e dormisse tipo 12 horas seguidas, independentemente da hora a que se deite. Eu acho que isso ajudou bastante nas rotinas de sono dela, ter o quarto preparado para isso. Uma coisa muito importante é também a luz do quarto, convém que tenha alguma luz natural, mas também se não tiver, usem uma boa iluminação no quarto do bebê, ou do vosso bebê, no caso, para que eles consigam distinguir o dia da noite. À noite usem a luz mais baixa, durante o dia abram as janelas, abram as janelas, puxem os torres para cima, que é importante eles perceberem esse tipo de... E é isto, malta, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha esclarecido, espero que gostem, passem no Instagram TV para verem a tour do quarto, que eu vou deixar disponível a partir de amanhã, portanto passem por lá amanhã. E é isto, um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! 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 Tchau, tchau.